No jardim das rosas de sonho e medo Pelos canteiros de espinho e flores Lá, quero ver você Oh, lerê, oh, lara Você me pegar Madrugada fria, de estranho sonho Acordou o João, cachorro latia João abriu a porta, o sonho existia Que João fugisse, que João partisse Que João sumisse do mundo De nem Deus achar, lerê Manhã noiteira de força, viagem Levem dianteiro, um dia de vantagem Folha de palmeira, apaga a passagem O chão, na palma da mão O chão, o chão Manhã redonda, de pedras altas Cruzou fronteiras, cruzou fronteiras Da servidão Oh, lerê Quero ver Oh, lerê Oh, lerê Amém. 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 Mudaram das águas no deserto negro a perder mais nada Corajoso medo lá, quero ver você Os sete caminhos de sete erraçotes De sete centas vidas e sete mil mortes Esse um João E deu um dia claro, e deu noite escura E deu meia-noite No coração Olerei Quero ver Olerei Passa sete serras, passa aquela brava no brejo das almas Tudo terminava no caminho velho onde a lama trava Lá no todo fim É bom Se acabou João No jardim das rosas de sonho e medo No clarão das águas no deserto negro lá Quero ver Quero ver você Você me pega Ah, ah, ah Ah, ah, ah